Música Nicole filha, você ainda não tá arrumada pra escola Já tá quase na hora Ah mamãe, eu acordei, tava com uma preguiça Fui lá embaixo, tomei um café E agora vim deitar aqui um pouquinho Deitar nada filha, você tem que se arrumar pra ir pra escola Mas primeiro vai lá chamar o teu irmão, que ele deve tá dormindo ainda Ai, tudo eu, tudo eu Ué, a mamãe mandou vir aqui te acordar pra se arrumar pra ir pra escola E você já está arrumado O que que aconteceu, Justin? Você caiu da cama? Não, é que eu acordei cedo, tava sem sono Aí já tomei meu café, aproveitei, tomei um banho e botei meu uniforme Só estou esperando você pra poder ir pra escola Tia, a mamãe vai brigar comigo, porque só falta eu Ela achou que você ainda estava dormindo Pois é, tá vendo, já estou e pronto Então vamos me esperar lá no meu quarto, já que você já está pronto Então vamos Mamãe, o Justin já estava pronto Ah, então pelo visto é só você que está atrasada, né? Eu falei isso com ela, porque eu sempre estou arrumado na hora e ela sempre demora Que mentira É sim, você fica tomando banho, passando maquiagem, passando um monte de coisa no cabelo Ah, mas é porque eu sou menina, a menina tem que se arrumar mais Por isso você demora Tá bom, não vou brigar agora não Então Justin, você vai ficar sentadinho aí no cantinho enquanto eu vou trocar a roupa da Nicole Ué, fazer o que, né? Eu tenho que esperar? Tem mesmo, que eu tenho que levar os dois juntos Tá bom então Já separei o seu uniforme enquanto você foi chamar o Justin Já está aqui Vamos trocar logo para você não se afrasar Mãe, já acabou de arrumar a Nicole? Já acabei sim, filho Vocês já pegaram as mochilas? Você que falou que arruma nossa mochila, eu não peguei não Ah, é mesmo, tinha me esquecido Mamãe, você colocou o meu lanche? Acho que sim, filho, eu vou conferir agora Olha, eu separei aqui a mochila do Justin E a sua está aqui Vamos ver se está tudo direitinho, só para a gente não esquecer nada Começar pela da Nicole Coloquei aqui um potinho com alguns lanchinhos Não coloquei muita coisa não, porque acho que hoje vocês só tem meio período de aula Então depois do lanche vocês vão vir para casa Olha, então eu coloquei um cachorro quente Coloquei macarons Coloquei um rosa, um roxo, um amarelo E coloquei alguns biscoitinhos de baunilha com cobertura de morango Eu sei que você adora Vou botar tudo aqui dentro Vamos tampar o potinho Coloquei uma garrafinha de suco para você tomar Seu caderno de matemática Porque hoje vai ter aula de matemática no primeiro tempo Acho que a professora vai só entregar o resultado Mas se vocês ficarem de recuperação vai precisar de caderno Para poder estudar um pouquinho Coloquei também o seu estojo E aqui coloquei uma tesoura Tem uma caixa de giz de cera Algumas canetinhas Um lápis com borracha Tem também aqui uma borracha Um apontador E aqui no cantinho tem uma régua Tudo arrumadinho aqui nos toros Está caindo tudo aqui Deixa eu arrumar direito Prontinho Então vou colocar de volta aqui na sua mochila Seu potinho de lanche E seu suco Seu material está todo certinho, filho Agora vamos ver o do Justin Do Justin também eu coloquei um potinho com biscoitinhos Olha, coloquei aqui alguns cookies Que ele gosta Coloquei macarons também Tem três E tem dois biscoitinhos recheados E coloquei também um cachorro guente Vamos botar tudo aqui dentro de volta Vamos fechar o potinho Coloquei também uma garrafinha de suco Para ele O caderno dele de matemática E o estojo O estojo dele tem a mesma coisa Uma caixinha de giz de cera Um apontador Canetinhas Um lápis com borracha Uma borracha Uma tesoura E uma régua Então está tudo certinho Prontinho Vamos colocar aqui na mochila de volta Vamos fechar Prontinho O material de vocês já estão prontos Então vocês já tomaram café Então vamos para a escola Vamos sim mamãe Estou tão nervoso Nervoso com o que filho? Porque hoje a professora vai dar o resultado De quem passou ou não Será que eu fiquei reprovado? Eu espero que não né Mas você tem tirado notas boas Então acho que você passou Ai tomara É mesmo mamãe Fica aí rezando pela gente Porque a gente está com medo Vocês não tem que ter medo não Vocês são muito inteligentes E tiraram notas boas Ai vamos torcer Então vamos Vamos sim Ai Justin É agora que a professora vai entregar As nossas notas Será que a gente passou de ano? A mamãe falou que é pra gente ficar calma Que a gente passou sim Não fique nervosa Nicole Ai vamos ver o que ela vai falar Nicole Aqui está o seu boletim Meus parabéns Você está aprovada Ai meu Deus Eu nem estou acreditando Você viu Justin? Eu passei de ano Eu te falei Não precisava ficar nervosa Agora só falta o meu Boa sorte pra você Justin Obrigada Nicole Justin você também passou de ano Mas o seu boletim ainda não ficou pronto Mas pela nota da sua prova Você já passou Você está aprovado Meus parabéns Você viu só Nicole E eu também passei direto A mamãe vai ficar muito orgulhosa de nós Isso ai Justin Meus parabéns Não vejo a hora de chegar em casa Pra contar pra mamãe E eu nem acredito Que eu já estou de férias É mesmo Vamos poder brincar muito Muito bem Então Justin e Nicole Parabéns por ter passado de ano Boas férias E vocês já podem ir pra casa Boas férias pra você também professora Boas férias professora E até o ano que vem E vocês amiguinhos Vocês já passaram de ano? Já estão de férias? Quem ai já está de férias Deixa aqui nos comentários Ai eu não vejo a hora de chegar em casa Guardar essa mochila E só pegar nela de novo no ano que vem Eu vou brincar muito E você Nicole? Ai eu também A mamãe viajou Trouxe tanta coisa legal pra gente brincar Não vejo a hora de chegar em casa E começar a diversão Então amiguinhos Se vocês gostaram desse vídeo Deixe bastante like aqui embaixo Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto